Vamos agora ver como é que tá a movimentação no ferribote. Gente que curtiu o carnaval tá voltando pra ilha agora. Me conta. Oi, Gabi. Bom dia. Oi, Silvana. Bom dia pra você. Bom te ver de novo. Excelente quarta-feira pra quem acompanha o Bom Dia Bahia. Diria o pensador contemporâneo. Acabou o milho, acabou a pipoca. Nós estamos no terminal de São Joaquim, na Cidade Baixa, mas é do outro lado da Bahia de Todos os Santos, na ilha de Taparica, que a ressaca começa agora pela manhã, segundo a Internacional Travessias, empresa que administra o sistema ferribote. Nessas primeiras horas do dia, o tempo de espera tá bastante longo, superando as quatro horas. O motorista precisa ter paciência, porque no terminal de Bom Despacho a fila tá muito grande, especialmente para os motoristas. Aqui no terminal de São Joaquim, a cena é completamente outra, muito tranquilo, tem pouca gente embarcando rumo à ilha de Taparica, mas até a próxima segunda, dia 19, o esquema especial continua. Nesse período, seis ferres em operação para atender a alta demanda, 420 horários extras. Então, as pessoas não têm tanto prejuízo em relação ao deslocamento, apenas em relação à espera. Aqui, nesse momento, apenas ali, os motoristas de aplicativos, taxistas, prestando serviço para quem vai chegando pouco a pouco em Salvador. Com você aí no estúdio. Valeu, Gabi, obrigada então, hein? Tá aí, olha, movimentação no sistema Ferreboot. E aí, olha, 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 olha,